Presidente, demais membros da mesa, Ministério Público, servidores, colegas advogados. Vim aqui na tribuna, Excelência, nesse momento processual, é um misto de sentimentos. É alegria de poder estar aqui presente, junto com nobres colegas advogados, e de tristeza por ter que vir sustentar um processo nesse escopo. Não obstante a brilhante sustentação da colega advogada, alguns pontos foram esquecidos de serem tratados. O primeiro deles é que o reclamante, o obreiro, era músico, sanfoneiro, contratado pela Nova Produções, mas músico da banda do cantor Manu Walter. Contratado, sim, em 21 de nove de 2017. E durante todo o período, até 4 de 4 de 2020, efetivamente foi empregado, registrado, com todos os seus vencimentos e obrigações pagas e cumpridas. Ocorre que, por volta de março de 2020, existia um fenômeno mundialmente conhecido, que foi a pandemia do Covid-19. Naquele mês e ano, decretada pela Organização Mundial de Saúde, a pandemia, todos tiveram o seu direito de vir cerceados, no sentido de que precisamos ficar em casa e todas as atividades do cotidiano foram suspensas. Haja vista que shows foram suspensos, atividades comerciais foram suspensas, a própria União, através da sua regulamentação, determinou a suspensão das atividades e o afastamento social. Se a gente bem lembrar a época, com raras exceções, como igrejas, templos religiosos e academias, o resto foi fechado. O que sabe dizer de shows artísticos? Se também recordarmos, a União é de tu normas que facilitou ou facilitaram a demissão de funcionários daquela época, o que justifica a suspensão das atividades. Não teria qualquer justificativa para que uma banda de música, compostas por um cantor e diversos músicos, permanecesse ativa com seus funcionários devidamente registrados e cadastrados, se durante todo o período não existiriam mais shows. Esquece o reclamante de dizer que durante todo o período, conta-se nos dedos as lives e eventos que foram realizadas pelo cantor Manovalto, que era a banda que ele trabalhava, em que houve a participação dele. Se nós observarmos nos autos, e isso é que nos entristece, diversas fotos foram juntadas aos autos que não correspondem à realidade da prestação de serviço, tentando, reclamante, de todas as formas, ludibriar o Poder Judiciário. Ele junta aos autos uma foto em que o artista Manovalto estava no arraial da Rede Globo, dizendo ou tentando demonstrar que ali ele estava tocando, quando na realidade, e ficou comprovado em depoimento, que aquele show que foi feito da televisão foi feito com playback. Esquece-se o reclamante de trazer os autos, de mostrar nas suas razões que vários outros shows foram realizados em playback, e ele junta as fotos como se presente ele se tivesse. Esquece ou esqueceu-se o reclamante de apagar as suas redes sociais, onde constam fotos dele praticando ou realizando shows com outros artistas, onde constam demonstrações dele gravando CD, ele próprio como o artista principal. Esquece o reclamante de trazer as suas razões, informações quanto à participação em diversas outras lives. É certo que durante o período de pandemia, os artistas precisavam sobreviver. E esporadicamente foram feitas as lives, e isso não se nega. E para ser feitas essas lives, necessário seria que os músicos tivessem. E eles, em algumas delas, eles estavam. E o reclamante estava. Mas naquela que ele estava, ele foi pago para aquilo, ele recebeu por aquilo, e a gente não nega. Tanto é que existem lá as comprovações. Então, querer trazer aos autos uma continuidade de contrato de trabalho, durante um período de pandemia em que, efetivamente, tudo esteve fechado, o tribunal fazia as sessões online. Nós ficamos em casa, nós ficamos dentro das nossas casas. Eu lembro que olhava do apartamento, a praia de Pajussara, não se passava uma alma viva. Como é que se quer o reclamante? Vinha o judiciário para tentar configurar uma continuidade do trabalho quando tudo estava fechado, efetivamente, tudo estava fechado. Não existe razões para essa contratação. Não existe argumentos sólidos que comprovem a necessidade de efetiva manutenção de emprego e de disponibilidade. Não se fazia show. Não se fazia show durante esse período. Que saia a missa. Que saia-se a academia. Então, vinha aos autos com essas argumentações efetivamente frágeis, frágeis, com provas frágeis, com provas montadas, trazendo aos autos provas, fotos que não representam a realidade, nos entristece. Então, Excelências, eu estou aqui para trazer essas razões, para mostrar que não existiu continuidade do emprego. Na reclamação, o reclamante afirma que existia insalubridade, percebam, que existia insalubridade na prestação do serviço, pelo som alto que ele escutava. Tem prova nos autos, isso é público e notório, que os músicos usam o ponto, o retorno na sua orelha, que comprovam, que regulam a altura do volume em um aparelho que fica na cintura e trazer esses argumentos, isso entristece, entristece a advocacia, entristece ao tribunal e me entristece. Então, são esses argumentos, e o reclamado requer a manutenção da sentença de piso, por ela demonstrar completamente a verdade dos fatos e requer que seja mantida, requer a negativa do provimento do recurso do reclamante. Essa é a sentença.